E aí gente, nós da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Graduandas viemos aqui saudar a iniciativa de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil inteiro em criar o Portal Bicentenário, que sem dúvida nenhuma é uma iniciativa coletiva de produção científica, divulgação da ciência, arte, cultura e educação que se faz fundamental no momento que a gente vive de desmonte do Estado Democrático de Direito, de desmonte do nosso país e que o portal seja uma ferramenta para que a gente dispute os rumos que a gente quer para um país democrático e popular. Então, parabenizo novamente pela iniciativa e convido todo mundo a conhecer e contribuir para esse trabalho incrível que tem sido feito.